Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês sejam bem-vindos ao nosso canal amanhã em dia. Eu estou aqui para fazer para vocês um vídeo diferente, né? Um vídeo bonito sobre superação, né? O site, ele é até bonito, ele se chama Razões para Acreditar, né? E como amanhã também, né? O dia dos pais, a gente vai colocar para vocês a história de um senhor de 96 anos, né? Que ele foi italiano e se tornou o mais velho do país por se formar em universidade. Então, esse vídeo é mais um vídeo motivacional para vocês, né? Para não ter desistido de seus sonhos ou de seus objetivos, né? Não importam as circunstâncias aí, os desafios aí que vocês tiverem na vida de vocês. É muito linda essa história, né? De que o senhor aí está bom no livro para vocês. O site se chama Razões para Acreditar, né? Há 96 anos, o italiano se torna o mais velho do país para se formar em universidade. Gente, o lindinho aqui, ele se chama Giuseppe Paterno, né? Eu acho que é o que se pronuncia. Ele é aposentado de 96 anos e poderia passar seus dias tranquilos em casa com a família, né? Mas ele tinha um sonho, ainda pendente, um diploma na faculdade. Olha que bonitinho, né? Bonita a história dele, né? De superação, olha só. E o mais interessantinho é a maneira como ele estudava, né? Isso aqui é o mais lindo, né? Da história, o mais bonito disso tudo. Esse é, olha só a história dele. Esse ferroviário, em 2017, ele se matriculou no curso de História e Filosofia na Universidade de Palermo, né? Na Itália. Eu disse, é isso agora. Não, é isso. Agora é ou nunca. E, portanto, decidi lhe matricular. Explica. E Giuseppe, né? Tomou a melhor decisão desses últimos anos. Após uma juventude muito pobre, guerra e outras adversidades, ele não podia deixar esse sonho passar. Entendi que era um pouco tarde para obter um diploma de três anos. Mas, Gi, que para mim mesmo. Vamos ver se consigo, ele comenta. E conseguiu. Na semana passada, aqui no caso, essa notícia é de... É, essa notícia é do dia 5, né? Olha só. Na semana passada, Giuseppe recebeu o seu diploma com toda a honra da universidade. Ele foi aplaudido por sua família, mas a figura de Giuseppe se tornou lendária para professores e alunos que frequentaram as aulas com ele. Alguns chegavam a ser 70 anos mais jovens. No entanto, Giuseppe não se considera diferente ou privilegiado em nada. Eu sou uma pessoa normal, como muitas outras. Em termos de idade, superei todos os outros. Mas não foi por isso que quis fazer isso disso. E não bastando ser um exemplo para concluir com uma graduação aos 96 anos, Giuseppe ainda fez isso como o primeiro aluno de sua turma. Isso rendeu até parabéns o seu celer da universidade, Fabrício Micari. Olha que bonitinho, gente. Muito linda a história, né? O seu conhecimento é como uma mala que eu carrego comigo. É um tesouro, Giuseppe, orgulhoso da sua conquista. O que é no estilo de Giuseppe, né? Giuseppe, né? Giuseppe. Durante três anos que esteve na faculdade, Giuseppe fez todos os seus trabalhos. Gente, olha só, isso aqui é o mais fantástico. Usando uma máquina de escrever que ele ganhou da mãe. Ele fez questão também de usar livros como suas fontes de pesquisa. E não se entendeu até esses pontos do Google. Isso também foi motivo de muitos parabéns de professores e alunos. Você é um exemplo para os alunos mais jovens. Giuseppe, Francesca Giuseppe, professora de Sociologia de Giuseppe. E se você acha que agora ele vai se pegar, olha que bonitinho, olha que Giuseppe disse sobre o futuro. Meu projeto para o futuro é me dedicar à escrita. Quero revisar todos os textos que não tive chance de explorar mais. Esse é meu objetivo. É isso aí, Giuseppe. Siga com os seus sonhos sempre. A idade nunca é limite para revisá-lo. E ainda, né, gente, essa história aí de superação, né? De conquistas, de lutas, né? De desafios, né? E a história deles. Bom, gente, esse vídeo aí foi mais um vídeo motivacional para vocês. Para ir diferente de quais objetivos que vocês almejam. Nunca desistam deles, né? Mesmo que as circunstâncias, os desafios venham, né? Idade nunca é investido. Muito pelo contrário, né? A cada dia que passa, você só adquire conhecimento. Então, esse é um exemplo aí. É um vídeo mais motivacional para vocês. Nunca desistirem aí de quaisquer que sejam os objetivos de vocês. Beleza? Então, é mais um vídeo aí. E fiquem com o fotinho aí, né? Linda do Giuseppe, né? Recebendo aí o diploma. Espero que a história dele possa motivar vocês aí também. Em relação aos objetivos de vocês. Esse é um exemplo também, né? Para todos aí não desistirem dos seus sonhos. Tá bom? E uma alegria também desejo a todos vocês também, né? Feliz dia dos pais aí. A todos os pais aí que acompanham o canal. E a gente deseja sucesso a todos. E aí E aí Obrigado.